Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Luz e paz para o seu coração e para a sua vida! Gente, hoje é a quarta aula da nossa super maratona. Vocês estão participando. Está incrível essa semana. Graças a Deus, como sempre. Todas as maratonas são maravilhosas. Eu fico super feliz com o resultado dos comentários das pessoas. Espero que vocês estejam participando às oito da noite sobre espiritualidade e riqueza. Como é bom se libertar de muitas provas e carmas que a gente arranja para si quando a gente descobre que dá para sair da bolha e, de repente, criar mudanças quânticas na nossa vida? Tomara que seja o seu caso! Estou te esperando! Hoje, quarta aula, a última, às oito da noite. Mas, dando seguimento à nossa pílula maravilhosa de sempre, hoje eu queria conversar com vocês sobre a importância da fidelidade aos nossos valores fundamentais. Você se considera uma pessoa realmente fiel àquilo que pauta a sua vida equilibrada, harmoniosa e feliz? Você se considera realmente fiel, disciplinada, disciplinado aos valores que você sustenta como sendo aqueles que te ligam a Deus? Bem, por que eu estou te perguntando isso? Ser fiel, gente, a qualquer coisa não é tão simples assim. Porque, em alguns momentos na vida, a gente pode sofrer, abre aspas, tentações, desafios, que mostrem para nós que talvez essa fidelidade não seja tão grande assim. As pessoas, normalmente, pensam em fidelidade na parte conjugal. Ser fiel ao marido, à esposa, ao namorado, à namorada, sem dúvida. Mas toda forma de fidelidade, e essa, inclusive, nada mais é do que uma honestidade com você mesmo, com seus valores fundamentais. O que é um valor fundamental? Valor fundamental é o que pauta a sua vida aqui na Terra. Então, vou te dar um exemplo. Se eu sou uma pessoa honesta, eu, aliás, aprendi isso muito com meu pai. Meu pai foi uma pessoa muito pobre, não tinha estudo, como ele mesmo falava. Meu filho, eu não tenho estudo, mas seu pai é trabalhador e muito honesto. Ele falava isso tanto para mim, tanto isso ficou enraizado na minha mente. Diversas conversas na infância e na adolescência. Ele disse, olha, eu não tenho nada para te deixar, mas eu deixo sabedoria para você. Isso virou um valor fundamental para a vida dele. E ele acabou passando para mim, porque eu peguei para mim, porque eu gosto desse valor fundamental. Ser honesto nas pequenas coisas, porque quem não é fiel no pouco não vai ser no muito. Não é verdade? Sabe, procurar ser uma pessoa espiritualizada, isso é um valor fundamental. Por exemplo, vocês sabem, eu trabalho com mercado financeiro, eu ajudo pessoas a ganhar muito dinheiro, conheço pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Mas, para mim, é muito claro nos meus valores fundamentais que a humildade vem em primeiro lugar, que a matéria vem e vai, que a gente está aqui só de passagem. Lembre-se sempre disso. Desapego não é você não ter nada, é nada ter você. Não é você não possuir nada, é nada possuir você. Como eu tenho esse valor fundamental, ele pauta a minha existência. Por exemplo, eu me afasto de gente egoísta. Não gosto, não quero para a minha vida. Eu posso ajudar se a pessoa quiser, mas sem relacionar comigo, não. Entende? Qualquer forma de falcatrua, sem vergonha, sem malandragem, definitivamente não se aproxime. Por quê? Porque vai ser muito mais difícil para que eu caia nessa e outras pessoas que eu conheço, porque o meu valor fundamental não é esse. Agora, eu posso cair na tentação? Claro. Você pode? Pode. Desde que a gente deixe de vigiar. Por isso Jesus falava que a vigilância tem que ser constante. Vamos continuar. Imagina que no relacionamento, outros valores fundamentais, você fala da fidelidade. Porque a fidelidade é importante, ou porque você viu pessoas sendo traídas e viu como isso dói, ou porque você quer ser fiel e sente que fidelidade é importante. Se isso é um valor fundamental para você, você vai ser testado e testada no momento em que seu casamento estiver ruim, no momento em que o namoro não estiver legal. De repente, aparece uma pessoa que fala a coisa certa, entre aspas, fala do jeito certo, te seduz porque está te oferecendo algo. Mas talvez você observe, se você segue os seus valores fundamentais, que esse não é o caminho que você quer seguir. Que, no mínimo, você vai tentar ajustar o relacionamento que você tem ou vai fechar o ciclo antes de começar a abrir outros, para evitar que isso se torne uma constante e que você fira muitas pessoas a começar por ferir a si mesmo. Então, se o seu valor fundamental é o respeito nos relacionamentos, você vai trabalhar para fazer isso. Mas, se o seu valor fundamental, por exemplo, é, ah, eu quero viver a vida aventureiramente, entendeu? Eu quero viver a vida plenamente, mas você não respeita as pessoas, esse valor fundamental é perigoso. Por quê? Porque, pela lei divina, você vai atrair um preço gigante pelas escolhas que faça. Uma pessoa que pensa, como eu acabei de falar agora, ela não pensa duas vezes em roubar. Ela não pensa duas vezes em enganar, para ter dinheiro, para conseguir sexo. Ela não pensa duas vezes em enganar a família, os próprios filhos. Por quê? Porque ela engana a si próprio. E aí, depois de muito tempo, ela olha para a vida e fala, nossa, não sei porque minha vida não foi para frente. Oh, dó! Por que será? Por que será? Meus amigos, se vocês não forem fiéis aos seus valores fundamentais sagrados, aqueles que te levam e te aproximam de Deus, qualquer tentação vai nos tirar do caminho. Todos nós estamos na Terra, somos seres falíveis. Eu sou muito falível. Você é também. Não estou vendo anjo nenhum aqui no planeta. Então, nós precisamos nos fortalecer na nossa fé. Por exemplo, doença. Você está passando por um problema de saúde. Se o seu valor fundamental é a fé, não blasfeme, sabe? Não berre, não grite, não se desespere. Eu sei que, às vezes, é difícil. A dor física é muito complicada. Em algumas situações, eles faltam o básico, o remédio, o apoio das pessoas que a gente ama. Às vezes, as consultas você não consegue, erra o médico, mas fortaleça-se na sua fé. Faça o que tem que ser feito e lembre-se, Deus está do seu lado. Deixe o seu valor fundamental te proteger, entendeu? Contra os nossos momentos de fraqueza. Todos nós podemos ter momentos de fraqueza na vida, gente. Mas, se a gente não vigiar, esses momentos de fraqueza vão acabar se tornando a regra. E é isso que acaba fazendo muita gente cair na tentação e ficar andando em círculos, nas múltiplas existências, ao invés de progredir espiritualmente. E aí? Você tem seguido seus valores fundamentais? Não tem? E aí? Seus valores fundamentais são bons e te aproximam de Deus? Ou são esses valores esquisitos que só te afastam de Deus e da paz que você quer ter? Aí, cabe a cada um refletir sobre isso. É verdade? Um beijo grande para o seu coração. Obrigado a você. Compartilhe as pílulas. E olha, hoje, quarta aula da Maratona Criatura. Assiste as aulas anteriores. Estão maravilhosas. E a gente vai tirar do ar, né? Termina as maratonas, a gente sempre tira as aulas do ar. Então, assista essas três aulas que foram fantásticas. E a de hoje, então, vai ser incrível. Estou te esperando. Oito da noite. Até breve, meus amigos. Até muito, muito breve. E aí?